Oi, gente! Tô aqui ao vivo pra vocês de novo. Vocês estão me ouvindo? Porque geralmente aqui... Uau, de nada os melhores. Ainda vou botar de microfone. Então, galera, muitas pessoas têm me perguntado acerca dos indutores naturais de GH que nós temos aqui na Clínica Gabriele. São suplementos, são manipulados, que ajudam na produção natural de GH pelo corpo humano. Mas, afinal, pra que o GH é útil e será que ele é útil? Então, há pouco tempo atrás eu fiz um levantamento de papers e entre os papers que eu li, ó, tem gente falando no fundo aqui porque estão atendendo na Clínica Gabriele. Tchau, Alexandra! Alexandra, paciente da Clínica aqui fazendo o retorno. Aqui o Dr. Leonardo, cada um é aqui. Está ao vivo. Dr. Leonardo aqui vai participar da live, gente. Ó, oi, Léo. Tudo bom? Justamente a temática agora seria a GH. Quer falar um pouco de GH, Léo, já que você apareceu aqui? Eu ia falar, mas você vai falar? Vou falar o que eu vou falar. Então, gente, está falando sobre os indutores naturais de GH que nós temos aqui, suplementação, né? E, afinal, pra que o GH é tão benéfico, né? No caso, corpo e saúde. Um dos fatores que é muito interessante é o efeito lipolítico que ele traz. Ele ajuda na queima de gordura corporal. E como é que isso acontece, né? Como é que acontece essa queima de gordura corporal? Bom, o GH, ele tendencia um aumento da oxidação das células de gordura. O que ele faz também, além disso, ele pega, no caso, as células de gorduras livres, desse tecido adiposo, e ele tendencia a utilizá-las pro gasto energético. Ou seja, assim você vai tendenciar a perda de gordura corporal. Quando você tem um GH elevado, você tende a ter um percentual de gordura mais baixo. Pois esses processos de queima de gordura corporal vão ajudar a perda que dizem que ele ajuda a aumentar seu gasto energético. Então, prova-se um hormônio com efeito lipolítico. Ele também, além de suplementação indutora natural de GH, tem a questão do exercício físico. O exercício físico, ele é um bom indutor natural de GH. Então, no treino, você vai estar induzindo esse tipo de hormônio. Ainda tem um paper da Revista Brasileira das Ciências Farmacêuticas... Ah, caiu aqui. Eu estava falando que tem um paper ainda que eu li, que é da Revista Brasileira das Ciências Farmacêuticas de 2008, que estava linkando o GH com atividade física. Ele ainda falava que não é só praticar atividade física, né? Que as pessoas têm níveis de indução diferentes, que no caso, uma pessoa treinada, um atleta, a atividade física seria menos estimulante desse hormônio do que para uma pessoa sedentária. A pessoa sedentária que começa a treinar teria maior estímulo do GH natural, no caso, do que uma pessoa que já está treinada, diz esse paper, né? Então, nota-se que tem várias maneiras de estimular essa produção de hormônio naturalmente. suplementação, treinamento, um sono adequado, no caso, que nós temos o maior pico de produção de GH à noite. Então, tem vários fatores que podem ajudar o seu corpo e saúde para você garantir o seu percentual de gordura baixo e ter mais qualidade de vida. Então, gente, um beijo. E por hoje é isso. Vou voltar aqui para o trabalho. Tchau.